Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lara e eu tô aqui pra falar que se o fim do mundo fosse hoje, eu colocaria numa cápsula apocalíptica vários vídeos de todas as pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos, pra que as pessoas que sobreviveram a esse apocalipse pudessem ver e conhecer um pouco de todas essas pessoas que estão na minha vida e eu colocaria muita música também pra agitar a vida dessa galera no pós-apocalipse. E é isso. Um beijo.